Olá, sou o Dr. Arley Cleverson, sou médico com atuação na área de medicina materno-fetal e venho impactando a vida de milhares de pacientes, de pessoas, através dessa assistência integrada que visa a prevenção de complicações durante o pré-natal e promoção de saúde. Nesse vídeo eu vou te contar um resumo da minha trajetória até eu chegar no modelo de assistência que eu pratico hoje no meu consultório. Quero começar falando com vocês sobre a minha graduação, fiz graduação na Universidade Federal do Maranhão no qual quando eu entrei eu queria fazer pediatria, só que logo no terceiro período eu já entendi através de um curso que eu não iria por esse caminho. Então foi aí que eu comecei já a me apaixonar pela área de obstetrícia, acompanhar, fazer estágios fora das atividades curriculares e chegando no final do curso, eu já tendo um conhecimento, já uma prática nos estágios que eu realizava eu tive interesse de fazer a residência médica na área de ginecologia e obstetrícia foi então que eu realizei provas, processos seletivos pelo Brasil inteiro e entre os processos seletivos que eu fui aprovado, um deles foi na Universidade Federal de São Paulo a Unifesp na Escola Paulista. Por lá, fiquei os três anos de residência médica e depois de concluída a residência médica em ginecologia e obstetrícia, querendo me desafiar ainda mais um pouco e querendo algo novo, eu apliquei para a realização de um fellow em medicina fetal, sendo essa uma subespecialidade dentro da obstetrícia, que na verdade o meu interesse maior sempre foi dentro da obstetrícia e por conta disso, tendo esse interesse grande em obstetrícia, eu optei por fazer uma subespecialidade dentro dessa área. Foi então que ao aplicar para esse fellow na Fito Medicine Foundation em Londres, principal centro no mundo da área, eu fui aceito, felizmente, e por lá fiquei durante dois anos anos realizando atividades práticas dentro da área de medicina fetal e também pesquisas. Então esse fellow, ele tinha uma abrangência dentro, com essas duas perspectivas, da parte prática e da parte de pesquisa. Foi uma experiência que somou bastante, mas chegou o momento de voltar para o Brasil. Esse retorno ao Brasil, ele foi impactante. Eu já tinha ideia do que me esperava, mas principalmente não era nem tanto em relação à estrutura, porque essa estrutura eu já conhecia, eu já tinha feito, já tinha tido uma experiência aqui. O meu impacto maior foi que ao chegar, ao retornar para o Brasil, eu percebi o alto nível, o alto índice de complicações obstétricas e neonatais, em decorrência de complicações de situações que poderiam ter sido prevenidas ainda durante o pré-natal, se determinadas condutas, determinadas estratégias fossem aplicadas durante o pré-natal daquela paciente. Nesse meio ter, nesse meio do caminho, eu descobri também o mundo da medicina funcional integrativa, no qual eu pude ampliar ainda mais a minha visão e trazer para a minha prática essa forma mais ampla de enxergar o paciente, de enxergar a gestação. Foi então que, tendo esse esse entendimento de que era necessário integrar essas três áreas, que eu comecei a colocar em prática, realmente uma forma de assistência à gestante e seu feto e seu bebê, ainda dentro da barriga, diferente, pois aqui eu comecei a trazer conhecimentos da área de obstetrícia, principalmente casos, conhecimento que eu já tinha da época de residência, como era um centro de referência e que tinha muitos casos de alto risco. Então, eu comecei a trazer essa experiência para a minha prática, junto com a experiência do Felo em Medicina Fetal, no qual eu tive uma prática muito grande para a utilização da ultrassonografia como ferramenta durante o pré-natal, tanto para identificação de problemas maternos fetais, rastreio, avaliação de risco de complicações, como preclâmpsia, por exemplo. Já estava integrando essas duas áreas e trouxe ainda aspectos relacionados à Medicina Funcional Integrativa, no qual busca abordar a base dos problemas. E quando a gente pensa em gravidez, um dos maiores problemas e que vai ter maior repercussão na gravidez é o processo inicial dessa gestação, que a gente conhece como placentação, a formação dessa placenta. Quando essa placenta, boa parte dos problemas, não todos, mas uma boa parte dos principais problemas, eles vão estar relacionados com essa condição e com a base, com aquilo que acontece no organismo materno. E uma coisa importante que eu também já adquirei e observei, tudo que acontece no organismo materno, tudo que essa mãe vive, que essa mãe tem de saúde, repercute na saúde fetal. Então, uma mãe saudável é responsável por uma gravidez saudável. Isso promove um ambiente intrauterino também saudável. Com isso, o desenvolvimento fetal, ele vai acontecer da maneira como é esperada, da maneira mais saudável possível e ele vai atingir o máximo de potencial de desenvolvimento e de crescimento durante a sua gestação. Conseguindo então fazer a integração dessas três áreas obstetrícia, casos de alto risco, medicina fetal, utilização da ultrassonografia como uma ferramenta complementar na assistência e medicina funcional integrativa, trazendo o conhecimento daquilo que funciona na base e que vai influenciar na promoção de um ambiente intrauterino saudável para o desenvolvimento daquele feto, eu consegui e já vejo na minha prática, comecei a ver também na minha prática resultados importantes e impactantes, no qual eu percebo realmente uma diminuição dos índices de complicações obstétricas. Então, as pacientes, elas evoluem durante a gravidez de maneira mais saudável. Por consequência, seus fetos, seus bebês ainda dentro da barriga também são mais saudáveis e se desenvolvem em seu máximo potencial previsto, né, do ponto de vista funcional genético. Então, se você quiser saber mais sobre esse mundo, sobre assistência pré-natal integrada, sobre exames, quais avaliações fazer, o que é esperado por cada etapa da gravidez e algumas outras curiosidades relacionadas a assistência pré-natal, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho também, porque você vai receber as notificações de todos os vídeos que são postados periodicamente aqui no meu canal. Aproveita e compartilha também esse vídeo com uma gestante, com uma amiga que está grávida ou está até mesmo pensando em engravidar, para que ela tenha já um conhecimento daquilo que é importante para a promoção de saúde na sua gestação, assim como também prevenção de complicações obstétricas. Aproveita e compartilha também!